Música Nós estamos aqui em Bela Vista de Goiás para falar um pouco do projeto que nós estamos trazendo aqui para a propriedade do seu Saúl e da dona Conceição. O projeto que nós estamos trazendo para cá ajuda o sistema de produção de leite e suporta ele em situações de falta de energia. Bom, aqui nós produzimos leite. Essa produção ela fica um custo bem alto. Tem meses que não dá para cobrir as despesas. E a ordenha vai direto do peito da vaca para um reservatório e esse reservatório tem uma boia que quando chega no nível joga automaticamente no tanque resfriador. É tudo na energia. Muitos produtores atendidos por esse projeto vivem da renda do leite. Em uma situação de falta de energia e a situação extrema da perda do leite por conta da falta de energia é um impacto muito forte nessas famílias, pois a sua renda mensal vem unicamente e exclusivamente do leite. Para a gente que o retorno da produção é pouco, o custo da energia prejudica muito a renda da gente. Nós estamos esquentando atualmente com um mergulhão. Gasta mais ou menos uma meia hora para a água atingir a temperatura. Aí o consumo de energia aumenta muito. Com a praca aqui, a gente não vai ter perca de leite, nem de leite, nem da qualidade do leite. Eu creio que com essa praca aqui para produzir energia, vai reduzir o gasto de energia da gente. Nós trouxemos para esse projeto um banco de baterias. E toda a energia gerada, que é a mais do que o consumido pelo consumidor, é armazenada nessas baterias. Nos momentos de falta de energia, essas baterias suprem essa carga para não impactar na produção do produtor aqui da região. Graças a essa parceria com a Enel, hoje nós estamos realizando um grande sonho. Com esse projeto, nós acreditamos e temos a certeza que vai melhorar a qualidade do produto. Então o produtor vai ter ganho nisso, na qualidade, no retorno na folha do seu leite. E a cooperativa também ao repassar para frente para o mercado. A Enel, além de estar fazendo todos os investimentos na região, no estado de Goiás, focado nos produtores rurais, nós temos também essa atenção particular. A Enel escuta a necessidade dos seus clientes e traz as soluções necessárias para poder perpetuar essa parceria com nossos clientes. A Enel, além de estar fazendo todos os seus clientes e traz as soluções necessárias para poder perpetuar essa parceria com nossos clientes.